O Cego já tem 37 anos, eu sou primo do dono aqui, o tio Léo trabalha aqui também, tudo meio que família, entendeu? E já tem 37 anos, eu tenho 2 anos que trabalho aqui, entendeu? E todos já tem um conhecimento razoável, do dia a dia, vai criando aquele conhecimento, uma obra ou outra vai dando uma olhada, já conhece. Quando eu cheguei aqui, a venda era um pouco melhor, porque não tinha esse crescimento da internet, de vendas pela internet como tem agora, entendeu? Hoje em dia, o estante virtual deu uma caída um pouco nas lojas, tanto que algumas lojas por aqui pelo centro até fecharam, os donos ficaram exclusivamente vendendo só pela internet, entendeu? A pessoa antigamente tinha um livro em casa, ela ligava pra gente pra eles poderem comprar. Com a estante virtual, ele não precisa mais ligar, ele mesmo cadastra o livro dele e vende, entendeu? Então também, um livro desse aqui que valia 50 reais, o preço dele caiu bastante, porque a oferta dele aumentou, entendeu? Em decorrência disso, deu uma caída nas vendas, entendeu? Mas a gente também teve que se adequar, teve que entrar na internet pra poder começar a venda e deu pra balancear. Mas é importante também você ter a loja na rua, porque algumas pessoas ainda procuram a loja poder vender diretamente, entendeu? E quando você já não tem mais a loja, você deixa de conhecer clientes, deixa de pegar um livro na porta também, entendeu? Infelizmente, a tendência é as lojas diminuírem, já tá diminuindo, mas cair um pouco mais, porque as pessoas já tão vendo assim que ela pode, de repente, alugar um lugar desse, num lugar um pouco mais barato e colocar sem ter despesa nenhuma. Uma empresa que tem três funcionários, ele pode trabalhar com ele e mais um só, digitando e ele conferindo, vendo quem pagou, quem não pagou. Então o futuro tende a ser um pouco ruim.